E a Rio Doce Decorações, na Rua Passo Fundo, no bairro Caravelas, trazendo aqui dentro do plantão policial a doutora Lívia Ataíde, delegada de polícia. E hoje, Dia Internacional da Mulher. E ninguém melhor que a doutora Lívia, que representa a classe feminina, não só como mulher, mas também no exercício da sua profissão. E ela nos deu a honra hoje de estar conosco aqui dentro do plantão policial no Dia Internacional da Mulher. E claro, depois de um plantão pesado, que esta noite foi a noite do plantão da doutora Lívia. E várias ocorrências, mas vamos falar desse Dia Internacional da Mulher, doutora Lívia. Primeiramente, obrigada a senhora por aceitar o nosso convite. E é sempre uma honra muito grande tê-la conosco aqui dentro do plantão policial. Obrigada pelo carinho, carioca, ouvintes do plantão policial. E estamos aí, assim, para o que vocês, assim, para atender. Vocês podem sempre contar comigo depois de um plantão pesado, cansada, mas a polícia civil está com as portas abertas para a segurança da sociedade. Doutora Lívia, hoje o Dia Internacional da Mulher. Lamentavelmente, nós temos tido várias, várias ocorrências do crime Maria da Penha, que realmente a cada dia que passa aumenta. Como é que é a senhora como delegada de polícia, delegada da mulher, e hoje no Dia Internacional da Mulher, como é que é trabalhar esta situação? Como é que é conviver com este quadro? A violência contra a mulher, ela é uma realidade. O Brasil ocupa o sexto país do mundo onde mais morrem mulheres. E existe a Lei Maria da Penha, que é uma lei mais rigorosa, com o objetivo de proteger a mulher. Eu acredito que a violência doméstica, ela sempre existiu. O que está acontecendo são mulheres mais conscientes, que, diante de uma violência, têm buscado providências que resultam na prisão do agressor. Porque o homem tem que saber que bater em mulher, a violência contra a mulher, é crime, e que ele vai ser responsabilizado penalmente pela sua conduta. Então, ele vai ter consequências. Existe até o ditado, né, que hoje, duas coisas que levam a pessoa para a cadeia é bater em mulher e não pagar pensão alimentícia. Então, nossas mulheres, hoje, eu percebo que elas estão mais conscientes. Agora, doutora Lívia, é bom ressaltar, e as pessoas pensam, os menos esclarecidos, que o crime Maria da Penha é quando você desfere alguma agressão física. E não é só isso. É, a lei estabelece que a violência contra a mulher é violência moral, violência física, violência psicológica, e até mesmo a violência patrimonial, aquela situação do filho que obriga a mãe a dar dinheiro para comprar droga, do marido que pega o salário da esposa para gastar com bebidas alcoólicas. Isso tudo incide na classificação de violência doméstica e familiar contra a mulher. E é uma lei, assim, que está muito, ela é boa, e, de certa forma, ela surte efeitos. Agora, doutora Lívia, qual é o motivo que mais está presente quando se comete o crime Maria da Penha? Seria o homem não aceitar a mulher, definir que vai seguir a vida sozinha? É um dos motivos mais fortes ou não? Hoje, Jota, são vários motivos, né? Essa questão, esse fenômeno, violência contra a mulher, é um fenômeno muito complexo. Primeiro que tem a origem cultural, né? Daquela situação de achar que a mulher é o ser mais frágil da relação, a mulher é oprimida, a mulher é submissa, a mulher não pode ganhar mais do que o homem, a mulher tem que ficar em casa, tomando conta das crianças. E o ser mulher hoje não é uma tarefa fácil. A mulher hoje, ela ocupa um local na sociedade, a mulher, ela ganha igual o homem, a mulher participa das contas da casa e a mulher ainda, ela tem que, assim, ela ocupa, assim, né? Ela precisa de mais tempo, né? Porque a mulher, ela tem que ir no salão pra arrumar o cabelo, ela tem que fazer a unha, ela tem que ficar bonita, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que trabalhar. Então, assim, são vários fatores. Existe esse fator cultural, existe o fator ligado ao uso moderado de bebidas alcoólicas, a droga, a não aceitar o término do relacionamento. A mulher falasse, ó, a relação acabou, não deu certo, cada um vai seguir a sua vida. E o homem não aceita, porque ele acha que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem, ela tem que ser escrava do homem. Então, assim, são vários fatores. O fato é, a violência doméstica, ela é uma realidade e ela tá presente no cotidiano de todo mundo. Até mesmo você falar mais alto com uma mulher, gritar com ela, já tá incorrendo na prática de violência doméstica que gera a aplicação da lei Maria da Penha. Uma curiosidade, doutora Lívia, digamos que eu esteja no meu veículo e tenha comigo uma pessoa, uma mulher. Aí, há uma discussão, eu vou e apelo com ela. Eu faço, olha, para o carro, desce do carro. Eu tô cometendo um crime Maria da Penha? Tá, tá cometendo. É a violência psicológica contra a mulher. Agora, a aplicação da lei da Maria da Penha exige a relação de parentesco, esse vínculo amoroso, esse vínculo afetivo do homem com a mulher pra caracterizar a lei Maria da Penha. Então, se o companheiro, o marido, o pai, mãe, o pai, o tio, expulsa uma mulher do carro, tá caracterizando, sim, a aplicação da lei Maria da Penha é uma violência psicológica contra a mulher. O fato da mulher ter ganhado espaço no mercado é um fator que tem influenciado muito pra que o homem cometa o crime Maria da Penha? A mulher hoje ela tá mais consciente. A mulher hoje ela tem a participação ativa na vida social e isso gera, de certa forma, descontentamento. Então, tem sim. É um também um dos meios que pode estimular a prática de violência doméstica, né? Assim, fica fomentando a questão do machismo, né? Do homem achar que ele tem que ser superior à mulher em qualquer situação. Então, é também um dos fatores que pode estimular a violência doméstica. Mas não é só isso, né? São uma série de fatores. Perfeito. Das tarefas que a mulher exerce hoje na comunidade. E a senhora é um exemplo disso? Porque a senhora é mãe, a senhora é esposa, a senhora é delegada de polícia, a senhora é dona de casa e a senhora cuida bem também do visual. São itens que a gente vê no dia a dia e é uma constante na vida da senhora. dessas cinco tarefas, que são mais, mas essas cinco, qual é a mais difícil? Nossa, que pergunta difícil, hein? Ai, eu posso falar a mais fácil? Acho que a mais fácil é ser delegada de polícia. Mas o certo, né, doutor Elívio, é que realmente exige uma habilidade muito grande, uma versatilidade muito grande, um conhecimento de causa em todas essas situações, até porque o homem costuma dizer que a mulher ser dona de casa é muito fácil, mas não é. É um serviço constante, é rotineiro e é repetitivo. E é um trabalho que se a mulher não for uma boa dona de casa, com certeza afeta diretamente no bolso do esposo, já que ela fica dentro de casa e ela que organiza, ela que administra o patrimônio do homem. É, a mulher hoje, o ser dona de casa, o ficar em casa, o cuidar da família, o cuidar dos filhos, apesar de não ser uma atividade reconhecida, é muito difícil, né? O homem, eu acho que ele deveria valorizar até mais a mulher porque não é fácil. Ela está cuidando, ela está largando a vida dela para cuidar da sua família, cuidar do seu lar. Então, isso também, eu percebo que é aquela situação de machismo. Às vezes, a mulher está lá o dia inteiro cuidando da casa, lavando, passando, cozinhando. Aí, ela chega em casa, a janta não está pronta e o homem acha que ele pode agredir fisicamente a mulher porque ela não fez a janta, não preparou o jantar deles. Então, assim, é uma situação, no mínimo, bizarra, né? Que a gente vê. E eu acho o seguinte, o que tem que ter mais hoje entre as pessoas é solidariedade, é respeito ao próximo. Eu acho que o mais importante num relacionamento é o respeito. Se o relacionamento não está dando certo, é chegar, é conversar, é findar o relacionamento porque casa não é lugar de violência, é violência dentro de casa. Ela gera violência na rua. Eu falo isso, assim, porque eu trabalhei muito tempo no enfrentamento de violência doméstica contra a mulher lá na delegacia de mulheres e na época que eu era delegada de mulheres, eu também era delegada de atendimento aos menores infratores. E eu percebo que aquela casa onde o pai agride fisicamente a mãe é o mesmo pai e mãe que acompanha o menor numa situação de vulnerabilidade, numa situação de violência na prática de um ato infracional, de um crime. Então, ou seja, essa violência dentro de casa ela leva a violência para a rua. Então, casa é lugar de respeito, é lugar de amor, é lugar de fraternidade, de solidariedade. As pessoas, elas têm que ter mais respeito ao próximo. Eu estou percebendo que tem alguns valores que estão se perdendo com o tempo e é um absurdo precisar de uma lei, do legislador intervir, fazer uma lei mais rigorosa porque o homem acha que pode bater numa mulher por qualquer motivo, que o homem ele é superior à mulher, todo mundo é igual, todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua importância. Doutora Lívia, eu não sei se a senhora pode responder essa pergunta, mas eu enquanto repórter eu tenho a liberdade de fazê-la e eu desejo um sonho de que isso aconteça um dia, parece-me até que já tem projetos no Congresso para que essa lei seja sancionada, de que o delegado de polícia tenha autonomia para emitir a medida protetiva. Eu acho que se acontecer isto, dando esse poder ao delegado, nós teríamos menos, diminuiria muito o número de homicídios, o número de agressões. Com certeza, porque o delegado ele é o primeiro que se depara com a situação, a polícia militar ela faz o atendimento, mas na hora que vai resolver o problema é a delegacia de polícia que adota as providências cabíveis. Hoje, todo mundo quando tem um problema, a primeira coisa que ele faz, que ele pensa é chamar a polícia. Então, nada mais certo do próprio delegado de polícia fazer, assim, poder conceder essas medidas protetivas de urgência para impedir do agressor que se aproxime da vítima, tantas situações que possam ser resolvidas. Eu acho que o delegado de polícia poder conceder medida protetiva de urgência vai salvar uma vida. Até porque quando a mulher corre em busca ou encontro de uma medida protetiva, de repente demora aí sete, dez, quinze, até dezoito dias para que o juiz emita esse documento. E nesse período ela fica vulnerável ao passo que quando ela vem à delegacia e já sai daqui com a medida protetiva, dali, é lógico, não vai impedir que ninguém mata, que o homem mate a mulher, mas evita muito dar à mulher uma segurança maior. Com certeza, a partir do momento que a mulher ela tem a medida protetiva, o agressor ele não mais pode ter contato com a vítima, não pode ter contato por telefone, não pode ir na casa dela, o simples fato de estar desobedecendo essa medida protetiva já dá em sejo a prisão preventiva do agressor. Então, a medida é drástica, ela é imediata, aí a mulher vem na delegacia, ela requer a medida protetiva, a gente tem um prazo de 24 horas para mandar essa medida protetiva para o juiz, até o juiz analisar a medida protetiva, conceder a medida protetiva, enviar para o oficial de justiça para intimar a vítima, para intimar o agressor, pode ser uma vida que se perde. Então, igual eu falo, essa questão de violência doméstica, ela tem que ter atenção especial, sim, o Brasil é um país onde se agride muito mulher, onde a mulher ela não é respeitada, e outra coisa também assim, que eu acho importante, que a gente cresce achando que briga de casal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas um vizinho que todo dia fica escutando aquele casal que fica brigando, aquela mulher que é agredida fisicamente, talvez, se ele acionar a polícia, essa colher, essa ação dele, pode salvar uma vida, porque fala que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas essa ação, você salva uma vida. Ou seja, essa ação, essa colher, no caso, como a senhora citou, pode bombear o coração da mulher por muitos anos mais. Com certeza, e aqui na nossa região, a gente tem situações muito drásticas de feminicídio, de tortura contra a mulher. Eu já vi na minha carreira coisas horrorosas, já vi situação de homem que agride a mulher todos os dias, já vi situação de homem que raspa a cabeça da mulher, de homem que deixa a mulher amarrada, são coisas que a gente que está por fora, acredita que não existe na nossa região, e existe sim, a gente precisa de uma lei mais segurosa, e a gente precisa também da participação de todos, todos unir forças para impedir que nossas mulheres continuem sendo vítimas de violência. Resumindo tudo, a família é a primeira agência socializadora de uma sociedade. Com certeza, tudo inicia na família, todos os valores, essa questão de respeito ao próximo, do amor a Deus, tudo começa com a família, essa noção do que é certo, do que é errado, então uma família bem estruturada, ela transforma a sociedade, o futuro da sociedade, de pessoas melhores, em pessoas, em seres humanos que não praticam assim, criminalidade, igual eu falo assim, ah, porque que eu lembro que quando eu cheguei na polícia dez anos atrás, a gente ficava a madrugada inteira para prender uma pessoa, hoje a gente prender uma pessoa na delegacia é algo muito difícil, nosso plantão é no mínimo cinco pessoas que são presas, então eu estou se prendendo muito, então está faltando o que? Está faltando as famílias mais ajustadas, aquela questão de respeito, de solidariedade e amor ao próximo. Perfeito, quando a senhora fala que a família tem que orientar, tem que passar informações, aí eu volto lá na família, porque o pai ele tem que impor limites à criança, eu acho que é um processo pedagógico para o crescimento da mesma, e para fechar, o pai não é aquele que dá presente, sim aquele que se faz presente. É aquele que se faz presente, eu estou percebendo que hoje os casais, eles têm menos filhos, assim, por mais questões financeiras mesmo, então, assim, as famílias hoje, elas estão menores, a gente percebe que o falar um não para o filho às vezes dói no pai, porque o pai hoje, ele não tem muito tempo de se dedicar à família, ao filho, então, o momento que ele está presente, ele quer dar amor e o dar amor às vezes é não dar limites e o educar, o educar dói, tudo nessa vida é um processo, o educar dói e é importante o pai falar não para os filhos, essa juventude ela crescer com limites, porque a vida, a vida, ela te coloca limites, né? É, fazendo tudo isso ele vai evitar, então, que a criança adote a inversão de valores. Com certeza, a inversão de valores, e como eles estão falando, né, que hoje está existindo muita majestade da criança, né, a criança, ela vira o rei da casa e tudo gira ao redor dela e se for olhar o poder ele só existe porque tem um que está permitindo, né, um mandar e o outro aceita você ser dominado, você ser mandado. Até eles falam, né, o poder, na verdade, ele é ilusório, o poder existe porque alguém está deixando, alguém está permitindo e hoje a gente está vendo aí, ó, vários reizinhos, vários majestades dentro de uma casa que domina os pais e talvez essa falta de limite dentro de casa que está trazendo tanta violência ou tanta aquela situação do jovem, não aceitar frustração, não aceitar um não, eu estou percebendo que tantos jovens hoje suicidam, né, então, é difícil, educar, educar é uma arte, né. Ok, doutora Lívia, mais uma vez, muito obrigado pela cordialidade, muito obrigado pela atenção, a senhora sempre muito solícita, quando procurada por nós, a Rádio Vanguarda, plantão policial, tem na senhora um espelho, uma pessoa que a gente tem um carinho especial, uma pessoa que tem demonstrado através das atividades profissionais e do comportamento como ser humano, uma pessoa que realmente nos dá a honra de tê-la em nosso grupo de amigas, a gente fica feliz por tê-la conosco e agradeço a senhora mais uma vez por essa cordialidade e que Deus continue abençoando a senhora. Ah, eu que agradeço, carinho, e se precisar de alguma coisa, pode contar com a Polícia Civil. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto